E voltamos com mais Medieval 2 galera Bom, é o seguinte, nós precisamos recrutar um assassino, dois templários sargentos Seguinte galera, a gente tem que começar a recrutar uns arqueiros melhores aqui Deixa eu ver o dano desses caras aqui Esses arqueiros do Líbano são melhores aparentemente Esses libaneses, maronitas O negócio é o seguinte Invadir o Egito não vai ser fácil Por vários motivos Um deles é que os desgraçados cagam exércitos o tempo todo O cara peida exército Caga um exército, caga outro exército, peida outro exército Eu não sei como que a gente vai fazer isso aqui não Lá em cima a gente tem o cerco pra fazer né Deixa eu dar uma olhada nas cidades como é que elas estão Aqui vai ter que ser castelo Pra gente recrutar unidades Não, peraí Estábulo não Guarnição, ótimo Espero que tava faltando Guarnição, depois couro Talvez uma capela Pra poder pegar religião, não sei Mas tava faltando alguma coisa do tipo Aqui eu não sei o que eu construo Aqui em cima tá meio merda Acho que eu vou tirar esse cara daqui E vou colocar ele aqui em seda Esse maluco aqui tá ganhando bastante Tá ganhando só 35 Não tem minas aqui Ah, essa província é ruim A província boa é essa daqui É Kerak Essa é a província que tem dinheiro bom Vamos vir pra cá com esses templários Cara, esses templários são tipo Muito melhores do que Esses caras aqui Deixa eu ver Nossa, os templários são tipo Muito melhores Eles tem uma pequena diferença de dano Mas eles são melhores Eu acho que eu vou ter que Parar o meu avanço um pouquinho Meio que literalmente Dar um stop No meu avanço Pra poder refazer meu exército Pra poder dar conta De lutar contra o exército inimigo Enquanto isso Eu acho que eu vou lutar uma batalha aqui Ou eu venho pra cá Deixa eu pensar Deixa eu pensar Deixa eu pensar, galera Deixa eu pensar Deixa eu pensar Aqui embaixo Não tem nem como Retreinar todo mundo Os caras estão tipo Bem fracos Deixa eu ver uma parada Pega você Você Deixa eu pegar todos os lanceiros Doido Vamos pegar todo mundo aqui Volta pra cá Esse exército Tá bem mais ou menos Mas ele é Ele é capaz de lutar Peraí, maluco Peraí Volta Beleza Olha só Um exército inimigo Bem aqui Talvez a gente dê conta Talvez não Vamos ficar ligado Esse cara aqui Expulsa Talvez eu deva cercá-los Não Acho que eu vou acabar Com esse maluco aqui Um pequeno exército Acho que vale a pena Acabar com eles Eu não vou auto-resolver Porque o jogo trola Será? Vamos auto-resolver E ver o que vai dar Eu tenho que usar Essa ferramenta Um pouco mais Vamos ver 66 homens Foi bom Prisioneiro de guerra Eu vou executar Eu vou executar Tá, eu vou vir pra cá agora Talvez eu deva fazer Uma Watchtower Bem aqui Pronto Agora eu posso ver As estradas E ali embaixo Caramba Watchtower É uma mecânica Muito boa Olha Todo lugar Tá recrutando Não Vai embora Vem esse padre aqui Eu vou só passar Doido Vou só passar o turno Só Opa Aqui não tá recrutando Retreinar aqui Retreinar aqui Aqui não tem como recrutar Porque tá fazendo Estábulo E outras coisas Esse aqui Deixa eu ver Acho que todos os lugares Aqui também não pode ainda Né Vamos passar Rapaz Vamos recrutar Esse cara aqui Ele parece um bom general Mandar um emissário Até os turcos Vamos lá Eu esqueci desse emissário Esse cara aqui Cercou meus Meus Settlement Eu vou atacar ele Cara Eu não vou usar Esse exército aqui Em batalha não Eu vou usar Um ataque noturno Inclusive Vamos lá Timbueiras Eu não sei como a gente Vai lutar isso aqui Direito À noite Né Mas talvez Dê pra fazer um estrago Na cavalaria inimiga A visão é ruim À noite Vamos mandar a cavalaria Pra cá Vocês não estão juntos Doido Vocês não estão juntos Que bugado Vamos pra cima Vamos pra cima Daquelas unidades Lá Nossa Flecha de fogo Matou os caras No caminho Beleza Parece que a gente pegou Quem tinha que pegar Acabamos com os caras A gente pegou os caras Aqui na porrada Acabou galera Vamos matar o cara Aqui Vamos cercar os caras Aqui E matar todo mundo Tá morto Maluco Cercado Morto Acabou Aqui já era né Aqui não tem mais O que fazer né GG Não sei se a gente Vai pra cima Vamos matar bastante Matar as unidades inimigas Aqui Acho que chega né Arqueiro Chega de atirar Vamos matar o suficiente Apenas Dar aquela farmada Bonita Todo mundo pôde nível As cavalarias Os caras pegaram o XP Ó Acho que pegou aqui Beleza Não tem mais por que matar Vamos deixar ir embora Acabou Bastante prisioneiro capturado Eu vou executar Maluco Acabou O exército inimigo Acabou Vambora Foi uma bela batalha Eu diria Aqui tem um exército Grande aqui É o que eu tô falando Cara Toda hora um exército Esses caras ficam Cagando exército Em cima da gente Como que a gente vai se defender Desses malucos Acho que só se a gente fizer Tanto exército Quanto eles né Deixa eu ver aqui Aqui em Trípoli Aqui tem um cerco Pra fazer Deixa eu ver Vamos recrutar Não Aqui só tem como recrutar Mercenário de barro Droga Recrutei mais um carinha aqui Cadê o assassino Que eu recrutei Eu não Aqui Será que consegue matar Esse cara do slam 86% Tá morto Maluco Vai queimar A casa dele Beleza Mata aí Acabamos com um problema Aqui Vamos vim cá pra baixo Acabar com outros problemas No caminho Eu poderia vir pra cima Desse exército Aqui Eu poderia ir pra cima Desse outro exército Aqui Será que eu deveria ir Pra cima desse exército Que tá aqui Droga O cara deu uma recuada Aqui só tem o Salahuddin Que é o líder da facção Salahuddin Vou me infiltrar nesse exército Aqui Olha Cara Olha isso Doido Esse é o exército Mais poderoso Que o Egito tem Talvez eu não consiga Lutar nem com dois exércitos Complicado Doido Talvez assassinos Sejam Sejam Melhor estratégia Talvez assassino Vai Me beneficiar Melhor Nesse Nesse cenário Aqui Cura esses merdas Aqui Ah não Eu ia recrutar Uns caras do Líbano Pra tentar fazer Um exército Decente Acho que era isso Né Deixa eu pensar Aqui Vamos descer Aqui Pra poder pegar Esse exército Aqui Desse cara Aqui Cercar ele Com dois exércitos Espião Diplomata Cadê meu padre? 63% 53% Vou mandar esse padre Pra cá Aqui em cima Eu não consigo Tomar a cidade Doido Eu vou ter Eu vou ter que tomar Damascus Olha isso aqui Cara Insano Velho Damascus É a cidade Mais filha da puta Do jogo Como é que eu vou tomar Como é que eu vou tomar Damascus Vamos tomar essa cidade Aqui em cima E pelo menos Essa daqui É possível De tomar Vamos lá Ataque noturno Não tem como fazer Auto resolver Será que ajuda? Eu vou é perder Maluco Se eu auto resolver Vamos lutar Embora Caramba Doido Olha isso Os caras estão Ultra mal Posicionada Vamos meter As escadas Aqui E subir Nessa muralha Olha só A milícia Dos caras Aqui Vou subir Do outro lado Ali Vamos separar Todo mundo Ali Pra gente Ter vantagem Nosso menino Chegamos na muralha O que que você O que que você Nossa cara O que que vocês aqui Pararam de andar Que estranho Eu vou ir pelo outro lado No outro lado Eu vou conseguir fazer Alguma coisa Desse lado Eu não vou conseguir Fazer absolutamente Nada Quando a gente Quebrar o portão Eu acho que eu vou Vim direto Pra praça central Foda vão ser os cavalos Aqui Foda vão ser os cavalinhos Ali Vem pra cá Maluco Cara Esse jogo É bugado Como eu tinha dito Acho que Um episódio Atrás O Medieval 2 É bugado Pra caramba Doido Ó a bugueira Que tá dando De FPS Eu nunca vou entender Isso O FPS do jogo É todo bichado Do nada O general O general Não sei se Não sei se Não sei se é uma boa Meter o general Lá dentro A cavalaria Acho que é uma boa Os caras conseguem Ganhar Agora o general Doido As ladras Estão em lugar As paredes Não são match Para a força De nossos armários Nosos homens Estão ganhando A batalha Se nós continuarmos Assim Nós vamos Estudar Por St. George Nosos homens Há slain O general Boa Sem ele Os seus troupes Lerão O seu will Para lutar General Inimigo morto Os caras Não conseguem Lutar Não conseguem Lutar bem Né Cadê Nossos caras Aqui Desce aqui Acho que descer Os dois Aqui Melhor coisa Que a gente faz A gente conseguiu Separar os inimigos Deu certo O plano Foi um plano Bem bolado Ih Vou matar Esses caras Ali Idiota Mano Por que Que vocês Não foram Embora Acho que Eles ficaram Presos Ali Né A IA Desse jogo Ela tem Esses problemas Os caras Ficam Presos Vamos Embragar Cavalaria Tá dando Conta Aqui Eu vou recuar Com a cavalaria Pra não perder Tudo Volta Volta Pra não perder Tudo Aqui Por que Esses caras Aqui Estão Eu vou ter Que subir Em cima Da muralha De novo Pra matar Esses malucos Olha isso As coisas Que eu tenho Que fazer Beleza Só metade Dos inimigos Estão vivos Como o general Inimigo Tá morto Os caras Estão Meio Paliado Tão fraco Vamos Charjar Aqui Não era isso Que eu queria Volta Eu não queria Charjar Com o general Por que Esses caras Estão Aqui Maluco Que loucura Que loucura Que maluquice Doido Eu boto Pra ir Pra um lado Os caras Vão Pro outro Vamos lá General Melhor Vim pra cá Porque senão Vai ficar Bugado Vamos Dar Aquele Charge Maroto Aqui Charge Com FPS Bugado Meu Deus Do Céu Não Adiantou Esse general Não tem Lança O charge Dele É ruim O charge Desse General É uma Merda Vamos matar Vamos matar Esses caras Aqui Esses aqui Tem um charge Bom Posso tentar Posso tentar Charjar De novo Agora Vamos lá Agora Eles não vão Aguentar Agora A gente Toma A cidade Agora A cidade É Nossa Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Pelo amor De Deus O cara Só faz Feio Doido O cara Não mata Ninguém Amém Sai 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 Daqui Os caras Estão vindo Pra cima De tu Sai 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 Senhor, nossos homens estão em comandante do castelo. Boa, tomamos o castelo para a gente. Tem uns caras parados aqui até agora. O jogo simplesmente não quer que eles lutem. É nossa cidade, galera. Caramba, doido. Quase que a gente perdeu o general, né? Dar upgrade em castelo nos permite recrutar unidades melhores. Inclusive, retreinar unidades, né? Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer guarnição para a gente poder recrutar... Para a gente poder... Nossos caras são ortodoxos aqui. Eu vou fazer guarnição para recrutar infantaria. Vou ter que ficar uns turnos parado aqui com esse personagem aqui. Até que a gente possa fazer as coisas. Ganhei um título, mano. Shield Barrier. Ganhei umas paradas de veterano aqui. Rapaz. Valeu a pena. Esses bichos, esses navios aqui, eu vou vincar para baixo. Olha quanto exército tem aqui. É aquilo que eu tinha dito, cara. Olha que ridículo. Como que o Egito tem um exército tão grande assim? Olha isso, cara. Ai, que palhaçada, cara. Eles estão sempre com um exército gigantesco. A gente nunca está com um exército bom. Eu vou recrutar uma infantaria, vai. Eu tenho que voltar a formar um exército... Para a gente conseguir avançar. Eu não posso ter descanso nessa província aqui. Se a gente descansar, a gente acaba morrendo aqui. Acho que a melhor coisa que a gente faz aqui é passar o turno. Navio. Não tem nenhum porto aqui. Ah, tinha um porto aqui, né? Depois eu vou prender o porto dos egípcios aqui. Esse novo general aqui, eu acho que eu vou bem usar ele. Vai ser general desse novo exército aqui. Esses cavaleiros aqui, eu acho que eu vou mandar cá para cima. Para a gente tomar damascos. É o jeito, né? Não tem muito o que fazer aqui. A gente vai ter que formar um exército novo aqui. E tomar a cidade de damascos eventualmente. Não tem nenhum general bom aqui, cara. Vamos ver. Prefeitura, comida... Melhor fazer comida aqui. Bom, fiquei sem grana. Caramba, vamos passar o turno e rezar para a gente não ser esmagado aqui por exército inimigo. Olha! Mais um generalzinho. Eu não vou recrutar esse cara, não. Eu queria um comandante. Terceira cruzada lançada pelo Papa Gregório. GG. É o seguinte, galera. Eu descobri como que eu vou enfraquecer o Egito. Sem precisar de um exército... Completamente ferrado. De poderoso. Nossa, uma revolta aqui, cara. Do nada uma revolta aqui. Do nada, doido. Beleza, a gente tem um exército aqui agora. Mas que estranho. Do nada uma... Do nada uma revolta aqui. Deixa eu ver. Vamos auto-resolver. Ganhamos. Capitão. Olha só. Ganhamos um capitão. Que bom, mano. Dá para recrutar a gente aqui. Mas o meu problema é o seguinte. Tem uns caras pesadões aqui. Cara, olha o Egito, doido. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os meus padres. E vou tacar tudo no Egito. E vai ser o ataque da fé. Vai ser o ataque... O ataque da religião lá. Talvez não todos os padres. Alguns vão ficar aqui. Mas alguns caras eu vou ter que tirar daqui. E mandar para lá, doido. Eu vou acabar com eles. Eu vou... Eu vou catequizar a porra toda. Desse jeito eu consigo acabar com eles aos pouquinhos sem precisar me preocupar. Deixa eu ver um negócio aqui em cima. Será que eu consigo tomar? Ué, não consigo passar por aqui? Olha isso. Olha isso aqui. Tem montanhas aqui, doido. Não dá para tomar essa cidade aqui, não. Eu teria que vir por aqui com o barco. E dar a volta depois para tomar a cidade ali. Estou quase chegando ali com o meu emissário. É... Não tem nenhum general aqui não para eu liderar o exército ali. Vamos lá. Vocês todos... Façam um serpo em Damascus. É uma cidade mais ou menos... Acho que não tem o que fazer aqui. Vamos só fazer um serpo aqui normal. Tem muito arqueiro e cavalaria. Vamos pegar esse general aqui. O... Troço... Pronto. Incorporei aqui. Eu poderia colocar umas milícias aqui e tudo, mas... Acho que não vai ajudar, não. Vamos colocar as unidades normais. Beleza. Cara, nosso exército é gigante. Mas os caras, eles têm... Eles têm um... Um perigo maior, né? Vamos recrutar uns mercenários aqui. Pronto. Agora, mesmo que o exército dele seja poderoso... A gente consegue atacar. A gente consegue atacar. Deixa eu ver se dá pra sair daqui de barco. Isentar de taxas. Droga, não dá. Vai revoltar aqui, doido. Eu queria isentar de taxas. Caramba. Pra isentar de taxas, tem que aumentar o nível. Vamos voltar cá pra dentro, então. Não tem como sair daqui agora, não. Talvez no próximo turno. I don't know. A gente vai ter que ver como é que fica. Vamos ver como é que estão os caras aqui. Esse exército aqui... Talvez eu deva atacar. Talvez eu deva voltar. O Saladin tá safe aqui. Acho que eu vou voltar. Eu vou voltar aqui e vou enfrentar, tipo, o maior exército dos caras com esse exército aqui. O poder tá pau a pau, mano. Olha isso, cara. Se eu enfraquecer esses caras aqui... Eu acabo com eles no longo prazo, né? Eu acho que a gente consegue. Vamos lá. Vamos embora. Esse terreno aqui é péssimo. Esse terreno aqui é o pior terreno que tem. O pior tipo de terreno que tem é esse terreno aqui. Eu não sei como que eu vou fazer pra lutar aqui, não. Talvez se eu tentar subir aqui, não sei. Vou tentar. Vou atacar as cavalarias inimigas aqui. Vou fazer a mesma estratégia daquela vez. Vamos pegar os caras. O inimigo general não tem honra. Nosso menino estão ganhando a batalha. Se nós continuarmos assim, nós vamos derrubar o inimigo. Eu vou acabar perdendo a cavalaria. Droga. Perderam a cavalaria. Perderam a cavalaria. Não tem problema, tá? Ter perdido a cavalaria. Porque... A gente fez o que queria, que era matar os caras ali. Esses caras aqui estão fodidos com a gente. Beleza. Beleza, não sobrou ninguém aqui. Caraca, morreu. A gente matou todo... Toda a nossa cavalaria já era doida. A gente acabou com todo mundo ali na treta ali com os caras. Eu acho que como eles estão fracos, dá pra ir pra cima devagar, não dá? A gente vai se cansando no caminho, mas a gente consegue ganhar esses caras. Eles nunca vão vir pra cima. É ridículo isso. Olha isso. Esses caras nunca vão vir pra cima. Isso é ridículo. Vamos lá. Vamos se mover bem devagar aqui. Sem correr que a gente consegue ganhar desses malucos. Boa. Tamo perto o suficiente pra meter flechada. Em quem que vocês estão mirando? Olha os caras cercando a gente por ali. É ridículo, né? Tá funcionando, né? Tamo matando os caras aqui aos pouquinhos. A gente tá estrangulando o exército deles. Eita travada. Eu ainda não sei como é que eu vou resolver as travadas que esse jogo tem, mano. Sinceramente. Bom jogo pra travar essa porra de Medieval 2, hein? Brincadeira, cara. Vou meter flechada aqui na frente. Vamos lá. Ei, tomamos charge. Aí é foda, né? Olha isso, cara. Vou atacar aqui e pronto. Eles ficam só esperando oportunidade, o inimigo, pra poder chargear a gente. É insano o negócio, cara. Eu não tenho como chargear esses caras. Eles vão correr de mim. A melhor coisa que eu posso fazer é meter flechada aqui. Se eu tentar chargear, eles vão simplesmente sair correndo. Esse é o pior exército do inimigo, tá? Derrotando esse exército aqui... Dificilmente a gente vai ter problema. Vamos ver se a gente consegue mais kills aqui na frente. Eu tô com medo disso aqui, ó. Eu tô com medo desses caras aqui, ó. Essa cavalaria árabe aqui... Se eles chargearem a gente, ferrou, doido. Eu vou mirar neles, porque eu quero muito matar esses caras. Olha isso. Olha isso. Olha o arqueiro, velho. Vocês tão maluco, porra? Boa. Boa. Tá matando tudo aqui. Que bom que a IA resolveu bugar, né? Jogar com a bunda pra gente conseguir matar eles. Caramba, eles têm muita vida, cara. Como é que tem tanta vida assim, doido? Uma flechada no derrubo, cara. A gente vai ter que se livrar desses arqueiros pra poder matar. Beleza. Os gulans já eram aqui. Vamos acabar com esses aqui. Os caras tão parados tomando tiro, cara. Isso não é normal, não, galera. Tem alguma coisa estranha nessa campanha. Nessa luta aqui. Eu vou me aproveitar disso, doido? Desse glitch. É o jeito mais fácil de ganhar quando o jogo dá a vitória pra gente. Acabou a munição de algumas unidades. Vamos aproveitar aqui. O cara virou as costas, mano. Tá morrendo. 15. 14. 14. Tá dando certo. Se era pra dar errado ou não isso aqui, a gente tá conseguindo fazer dar certo. Vamos charjar com o general esse cara aqui. Maluco, o general... O general não alcança. Olha isso, cara. O general não alcança. Ainda fica lento. Peguei. Peguei. Boa, peguei. Vem, maluco. É pra lutar... É pra fazer guerra fria. Eu sei fazer guerra fria também. Eu sei fazer guerra fria com vocês também, otários. É pra mandar a cavalaria ir pra cima? Manda a cavalaria ir pra cima. Qual o problema? Esses caras se confundindo da gente, cara. Não dá pra ter uma luta justa. Essa cavalaria aqui... Morreu. Boa, fugiu. João. Broken. Acho que tá todo mundo broken já. Os homens estão ganhando a batalha. Se nós continuarmos assim, nós vamos derrubar o inimigo. Se a gente continuar assim, a gente ganha essa batalha aqui. Ou perde. Cacete, doido. Como é que o negócio que tá shaken continua lutando até a morte, cara? Cacete, doido. Cacete, doido. Nosso general vai acabar morrendo. Se eu conseguir pegar aquele arqueiro inimigo ali, a gente ganha. Eu acho que eu consigo pegar. Consegui. Beleza. Esses caras já não vão mais encher o saco da gente. Caramba, doido. É muita merda, é muito cavalo, é muita coisa enchendo o saco, cara. Não tem uma batalha justa aqui, cara. Só a metade da força do inimigo resta. Nosso general decidiu brincar de ficar parado. O que tá acontecendo, cara? Beleza, charge aqui pelas costas. Eu não acredito, cara. Caramba, doido. Não acredito. Eu não acredito, maluco. Olha quanto dinheiro a gente ganhou. Me dá. O cara rejeitou. Beleza, acabamos com o exército mais poderoso deles. Vamos ter que voltar pra cá e ficar quietinho. Ficar quietinho pra não morrer, galera. Caramba, doido. Essa foi a batalha mais foda que eu já fiz. Nem precisei usar dois exércitos contra um inimigo só. Bom. Ah lá, ganhamos um monte de coisa bônus aqui. Eu vou encerrar por aqui, galera. Esse episódio foi do caralho, mano. Foi difícil pra porra esse episódio aqui, cara. Pronto. Fechamos o porto dos caras aqui. Vejo vocês no próximo episódio de Medieval 2 Crusades. E fui. E fui.